A ASUS, em Churtec dedicada à integração de tecnologia e praticidade na oferta de seguros de vida, expandiu sua atuação na região nordestina e a praça escolhida foi Salvador no dia 10 de setembro. Rafael Cló, CEO da ASUS, esteve presente na cerimônia e destacou a importância da região, além de reforçar a atuação da ASUS e seus diferenciais para corretores e clientes. Foi um evento sensacional aqui em Salvador. A gente decidiu expandir agora para o nordeste brasileiro. Salvador é a primeira praça que a gente está abrindo aqui nessa região. Funcionou muito bem no sudeste, funcionou muito bem no sul e a gente está super animado para abrir agora cidades dentro do nordeste, onde a gente contrata pessoas para representarem a ASUS dentro desses mercados. Saímos daqui com as expectativas lá no alto de que essa turma que conheceu a ASUS, se aprofundou um pouco mais na ASUS, está muito engajada em levar a nossa mensagem aos clientes. A noite também foi marcada por reconhecimento, com a premiação de dois corretores que se destacaram em vendas na região antes mesmo da inauguração. O conceito da ASUS é um pouquinho diferente no sentido da proximidade e também na entrega, né? Na entrega para o cliente. Toda a facilidade que a gente tem com o aplicativo e isso traz muita força para a gente poder estar na ponta, com confiança, com respostas rápidas. E nessa trajetória eu consegui chegar como corretor bronze da ASUS, mirando já no prata e é muita alegria, né? E falar de ASUS é falar de simplicidade, é falar de tecnologia, ainda mais. É falar que outras seguradoras se tornaram complexas, devido à facilidade de atuarmos com a ASUS. Então, recebemos hoje esse prêmio, categoria bronze, com muita satisfação e dizermos que estaremos agora avançando para a prata. Em clima de celebração, os convidados puderam confraternizar e comemorar esse novo capítulo da ASUS no Nordeste, que tem como objetivo proteger as pessoas de forma ainda mais eficaz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti